Perdoa Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frios E as noites me trazem Amor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão frios Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonhos de viver a vida Devolva meu ar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Os dias que estão tão vazios Começando Tua respiração Música 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 Música